Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o Eloy UI. O Eloy UI, eu descobri aqui o Eloy UI, pelo post aqui do blog do Zeno Rocha. Ele trabalha numa empresa, que pelo que eu pude entender foi que deu origem a esse projeto. E aqui nesse post dele, é só acessar o link aqui, é bem tranquilo de vir. E nesse post ele fala um pouco mais, o que é, fala que agora eles estão com um novo site, o que aconteceu nessa virada de versão do Eloy UI para a versão 2. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente não vai fazer código nesse skincast, assim como a gente ficou lá com o Ink, do pessoal da Sapo, a gente só vai dar uma olhada geral aqui nos exemplos que o Eloy UI provê aqui no site dele. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, aqui está o mascotinho deles, bem legal. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, o código que fala assim para começar, é bem tranquilo. Eles têm CDN, coisa que é muito bom. E vamos ver, né, um pouquinho. A gente vai até ver um pouquinho de sintaxe também, só para ver como é que é. Mas vamos aqui nos exemplos, para a gente ver. Então, site bem legal. Aqui mostra do que ele é capaz, os vários componentes. Daquele post lá do Zeno, dá para ver que eles tinham muitos componentes, só que eles deram uma enxugada, com um projeto mais enxuto. Então, pelo que eu vi lá, eles agora estão com 20 tipos de componentes para serem usados. Então, por exemplo, vamos começar aqui, nesse Ace Editor, que é um editor. Interessante aqui. Interessante. E o legal é que, um ponto positivo que eu achei do LOI é que esse site oficial dele, ele tem uma documentação assim, razoavelmente boa. Ele dá uns exemplos bem legais, como aqui, por exemplo, ele mostra a marcação que você tem que ter de HTML, e a marcação que você tem que ter do JavaScript mesmo, usando o LOI. Então, é legal, porque aqui ele mostra um exemplo básico. E, aqui, acho que todos, todos os componentes aqui na listagem, a gente pode ver aqui no exemplo do mundo real, que é um exemplo um pouquinho mais incrementado, na maioria das vezes. Então, aqui, ó, legal, que aqui dá para a gente, por exemplo, escolher uma sintaxe aqui, para ele fazer uma coloração legal aqui para a gente. Pelo que eu pude ver, são quatro tipos de linguagens por enquanto. Então, por exemplo, a gente pega um PHP aqui, e, sei lá, dá para... Ah, legal, ele já faz uma tabulação aqui automaticamente, o tag funciona aqui. É, tem uma coloração legal. Interessante. Então, esse editor é um editorzinho que dá para a gente fazer ou com linguagem de programação, ou com texto mesmo. Provavelmente, tem como a gente configurar, se eu quero número de linhas ou não. Bem legal. Aqui tem um componente de áudio, que é bem tranquilo, olha só que legal. Quem gosta de games, conheceu a música aí. Então, bem tranquilo. Parece que ele faz uso de HTML5 para inserir isso, depois eu dou uma confirmada, mas parece que é aqui, pela aparência, é isso. Então, dá para a gente mexer com áudio também. Botões, dá para a gente mexer aqui também. Ah, esse daqui é um botão com um toggle. Ele fica apertado. Ah, interessante destacar também, que algumas características legais aqui do LOIUI, é que, como deu para perceber aqui, ele usa o Twitter Bootstrap, que eu achei muito interessante. E, vamos ver um exemplo do CSS3 aqui, aqui dá para ver ainda mais o uso do Twitter Bootstrap, olha só. Legal, dá para fazer vários tipos de botões aqui, estados do botão desabilitados, e aqui, só usando classes, dá para colocar aqui também. Pegou bem do Bootstrap, legal. Vamos ver o exemplo do mundo real. Depois, quando vocês vierem aqui, dar uma olhadinha no site oficial, vocês dão uma esplorada melhor. Vamos passar para o próximo, que seria um carrossel. Ah, bem legal. Aí tem os controlesinhos, voltar, avançar. E aqui, como é o código. Simples, bem simples, esse carroçao realmente. Lembrando que, o Jacob Nielsen, divulgou um artigo recentemente, não recomendando muito, passar automaticamente os slides em carrossel. Depois eu até coloco o link em descrição, mas é só uma curiosidade. Muito bom carrossel aqui do Eloy Y. Aqui tem contador de caracteres. Aqui não me deixa mais. Chegou o limite aqui. Fiquem olhando aqui o limite dos caracteres. Legal. E aí ele não deixa mais escrever depois disso. Sintasse relativamente simples também. O exemplo do mundo real aqui. Ele deu uma imitadinha aqui na questão do Twitter, só para olhar. E aí vai. Aqui vai contando. E... A medida que a gente vai escrevendo, ele vai contando os caracteres e... trava. Aqui dá para a gente ver... um callback legal aqui, quando atinge o máximo. Aí dá para a gente executar uma funçãozinha. Enfim, ele abre possibilidades interessantes aqui. Vamos ver um datatable. Vamos ver o que ele tem de legal aqui. É... Uma tabela comum. Não estou podendo interagir com ela aqui não. Será que é só a renderização da tabela? Vamos ver o exemplo do mundo real aqui. É, não está ordenando... Opa. Ah não, pera aí. Aqui tem uma interação qualquer. Ah, muito bom, hein. Muito bom. É, o código para fazer isso daqui é um código extenso. Mas o resultado é interessante. Aqui dá para a gente mexer. Ah, legal. Tem um edit in place aqui, bem interessante. Então esse datatable parece que abre uma possibilidade bem legal aqui. O validador, vamos ver aqui. É, vamos colocar um e-mail errado aqui. Só para a gente dar uma olhada. Não, isso aqui não é um e-mail errado não. Vamos... Ah, validação em tempo real, muito bom. Não deixou submeter. Idade, vamos tentar pôr um texto. Não deixou também. Muito bom. Validação em tempo real é a melhor coisa mesmo. Aqui só usando classes ele parece que coloca aqui para a gente, ó. Se a gente colocar aqui, ó. E o ifidmail. Parece que ele já valida que tem que ser um e-mail. Aqui o ifidrequired. Ele já coloca que é obrigatório. Esse sim. Esse eu achei bem simples. Aqui a gente só instancia e pelas classes ele pega. É o tipo de interação que pessoalmente eu gosto muito para o desenvolvimento aí. Aqui tem outros exemplos, né. Aqui ele dá os erros. Provavelmente tem como a gente customizar tudo isso. Legal. Vamos ver isso aqui então. Esse... Opa. Ah sim. Esse que ele está chamando de I.O. aqui. Interações em Ajax, pelo visto aqui, né. I.O. Request. Isso mesmo. Então, ele já tem um trabalho com Ajax legal aí. É... Vamos ver aqui. Isso aqui. Um exemplo simples aqui de preenchimento de combo box. Essa... Isso aqui eu conheço de algum lugar. Essa imagem aqui, hein. Pera aí. Vocês conhecem quem é do I.O.I.? Depois a gente faz um skincast sobre ele. Tá. Enfim. Então, aqui está o exemplo. Um código aqui... É... Relativamente... Longo para fazer aqui um... Um... Auto-complete... Um... Completamento aqui de... Completar o combo box aqui subsequente, né. E tem um código aqui... É... Relativamente... Compridinho. Mas acho que estudando fica mais simples. Isso daqui... Foi um dos componentes que eu mais gostei aqui do I.O.I. Que é para fazer um crop de imagens. Achei bem legal. Bem interessante. E... A marcação, pelo menos, do exemplo aqui... Simplíssima. Gostei demais. O exemplo aqui do Mundo Real. Vou dar um exemplo aqui que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, com recurso de miniatura. Lógico que... Que... Para fazer um projeto de verdade tem que ter uma interação aí com... Server-side. Mas, enfim... Aqui é na parte do... Do front. Bem interessante. E a marcação... É... E a marcação já ficou bem... Mas... O código já ficou bem mais comprido aqui. Mas... Nada também do outro mundo, não. Gostei muito. Node. Ué... Por que que a gente está clicando? Deu algum tipo de bug aqui. Clicou. Esse Node. O que é esse Node? Não tem nada a ver com Node.js. Esse Node. Vamos ver aqui para que serve esse Node. Ah, é para interagir com o DOM. Beleza. Então, vamos ver aqui. Com o código relativamente longo para... Ah, entendi. É. É que, de repente, fica tão acostumado assim com o JQuery, por exemplo. Que... Na verdade, isso aqui não tem nada a ver com o JQuery, entendeu? É uma coisa tão bem diferente. Então, a manipulação do... Por isso que eu até estranhei um pouco aqui. Isso é para fazer a manipulação do DOM. Como a gente faz com o JQuery, por exemplo. Só que... Esse é o Eloy UI. Não tem nada a ver. Então, bom saber que ele também tem uma manipulação aqui relativamente simples, né? Vamos, então, ver a paginação. Visual Bootstrap Total aqui, né? Ele usa o Bootstrap. Twitter Bootstrap. Legal. Aqui é uma marcação simples, relativamente simples. Dá para a gente escolher aqui, configurar direitinho, como a gente quer. Vamos ver um exemplo do mundo real. Ah, bem interessante. Código relevante simples também. Bom, Eloy UI, legal. Estou gostando. Barra de progresso. Tranquilo, lindo, mistério. Vamos ver o exemplo do mundo real. O exemplo do mundo real é a mesma coisa que o básico. Só mudou a corzinha. Ah, tá aqui. Colocou uns callbacks aqui. Quando estiver completo, chegar nos 100%. Quando mudar o valor. Então, interessante. Abre um leque de possibilidades legal aqui. Aqui para avaliação. Um componente para rating. Tá. Vamos. Legal. Tem estrelinha. Tem várias possibilidades aqui, né? É. Um componente para isso. Não sei. Deixa aberto aí, né? Vamos ver o que é. Se é agendador aqui. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. Esse é bom, hein? Dá para a gente fazer uma agendinha aí. Tipo um calendário, né? Vamos ver um exemplo do mundo real. Se tem mais interações para a gente ver como é. Olha, dá para fazer coisas. Ah, muito bom, hein? Já mudando aqui o horário automaticamente. Quando muda, olha só que legal. Muito bom. É, esse foi um dos componentes que mais me agradou realmente, hein? Olha só. Dá para a gente interagir aqui em place. Isso aqui é só apopulando o dado, os dados. E aqui é o código em si. Não, achei complexo não. Achei legal. Aqui dá para filtrar por mês, por dia. A agenda como tudo. Muito bom. Esse, na minha opinião, é um dos melhores componentes aqui do Alloy Wire. Aqui tem um Sortable. Ah, bem legal. Uma coisa que eu tinha comentado lá no vídeo sobre o Ink. É que ele também tem um Sortable, só que não era tão evidente assim a troca. Esse aqui já me agradou bem mais. Você vê exatamente onde é que você está trocando. Vamos ver o exemplo do mundo real aqui. Um código... É, esse código aqui está um pouquinho maior realmente. Mas, as possibilidades são interessantes, olha. Dá para a gente fazer interação entre listas diferentes. Muito bom. Vamos ver aqui, então. Aquilo, Sortable Layout, que a gente foi. Agora o Sortable List, provavelmente vai dar. Ah, legal. Nossa, esse eu gostei mais ainda que o outro. Como ele destaca que está acontecendo uma mudança aqui, eu gostei muito. Ficou muito evidente assim. É bem intuitivo para quem está usando. E olha que interessante. Dá para a gente misturar sub-lista com lista. Adicionar um item da lista de fora para a lista de dentro. Muito bom. Muito bom. Realmente. Esse Sortable List aqui ficou bem interessante. Esse toggle, vamos ver o que é isso. Ah, sim. É. Vamos ver o exemplo do mundo real aqui. O que é que ele faz. Ah, não entendi para que serve. É interessante também. Levando em consideração que esse é algo muito usado aí. É bastante usado, né? Eu acho que justificou a inclusão dele no LOIWire. Tubar aqui. Nenhum mistério. É interessante também que é tudo pela classe. De repente aqui, ele só renderiza. Achei a marcação bem simples. Vamos ver o exemplo do mundo real. Ah, aqui no exemplo do mundo real. Aqui no exemplo básico, ele colocou... Ele conseguiu montar, colocando várias classes aqui na marcação do HTML. E aqui ele já fez tudo via JavaScript mesmo. Interessante. Só para fazer barrinhas aí com certa facilidade. Esse preview aqui. É um mistério, né? Relativamente simples, realmente. Vamos ver o exemplo do mundo real aqui. Ah, legal. É. De repente, se tivesse uma opção para uma animaçãozinha... Talvez tenha. Estou dando uma olhada geral aqui, né? Interessante. É, dá um destaque. Deixa eu apertar o CTRL aqui. É, não. Não dá para selecionar múltiplos idens com... CTRL e SHIFT. Mas tudo bem. Talvez a proposta nem seja essa mesmo. Só que como ele mostrou uma... Uma list... Ah, esse daqui já dá. Pera aí. Ah, sim, sim, sim. É, mas não dá para interagir com o CTRL e SHIFT. É só quando ele deixa marcar vários. Ah, são problemas, eu acho, também. Com o SHIFT talvez fosse útil. Cliquei aqui, quero até o fim, ele deixa. Mas, legal, já dá para ver que é interessante, sim. Aqui, uma interação com o vídeo. Ele simplesmente coloca. Dá para a gente especificar aqui. Ah, legal. Então, dá para a gente pôr o URL. E aí, parece que dá para a gente colocar um fallback aí. Como a gente deve fazer na marcação HTML5. Prover várias versões para, dependendo da configuração que a pessoa está entrando. Ela vê. Legal. Vamos ver o que é o exemplo do mundo real. Não, o vídeo também. Ah, exatamente. Isso que eu tinha falado mesmo, Alau. É, dá para a gente configurar aí o URL. E aí, a gente vai colocando a versão em OVG, SWF, o que que vai aparecer. Bem legal. Vocês compram o vídeo deles. Viu o corte? Veja o que é isso. Ah, legal. Ele tem uma interação aqui com o design responsivo, sim. É, provou algumas interações interessantes aqui com o design responsivo. Vamos ver aqui. Ah, interessante. A gente está olhando o que está mudando aqui, olha. Legal. Olha, se for como eu estou pensando aqui, porque aqui parece que ele está colocando classes, né? E aqui especificando o que vai acontecer. Essa transição suave que houve na imagem aqui, se isso for algo automático realmente, eu achei bem legal. Depois eu vou dar uma confirmada com o Zeno aí para ver como é que é. É, então, os componentes foram esses, né? Gostei, achei bem legal. E... Achei... Opa. Achei... Achei... Interessante, realmente. Achei interessante. Aqui, como eu estava falando, né? A referência dele é legal. Aqui tem uma parte no site da API. Olha só. Dá para ver que é um projeto robusto realmente. Não é à toa que tem grandes empresas usando aqui, ó. Quando a gente vai na página inicial, a gente dá para ver que tem... Lifehay, que é a própria empresa, né? Tem Volkswagen, Cisco. Então, algumas empresas já aderindo ao LOIUI. Não deve ser à toa, provavelmente. Então, a referência de API aqui, achei bem legal. Bem... Bem facinho da gente ver. Olha só. Aí ele mostra, por exemplo, eu vim aqui no... No History aqui. E aí ele mostra os eventos, propriedades, métodos. É uma fonte de estudo completa aqui, diretamente no site. E uma coisa que eu achei interessante é essa... Pedra de Roseta aqui, que ele faz uma comparação. De como é o uso, né? Por exemplo, no Dequery, o IWI... O IWI, sei lá como é que fala isso. Dentro... E o próprio Eloy aqui para ver... Como é que... A diferença de sintaxe aqui, ó. Começando... Aqui, ó. Dá para ver como é que faz as coisas. É, pelo nome, Pedra de Roseta, né? Só podia ser isso mesmo. Mas eu achei bem legal. Para quem está conhecendo o projeto agora, Ter uma ideia, né? Olha só. Como é que faz. Selecionar todos os checkboxes. Com... Dequery, com o IWI. E com o IWI. É o IWI. Bem legal. Esse comparativo aqui ficou interessante, sim. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa visão geral aí do Eloy. Eu achei que o projeto é muito interessante. Ele tem uma certa consistência, sim. A documentação é boa. Tem essa API completa aí no próprio site. Tem a Pedra de Roseta que dá para a gente comparar, né? Isso é... Mais para quem está conhecendo agora. Acredito que quem começa a usar, Não vai nessa Pedra de Roseta, Mas para a API mesmo. E... Pelo que eu pude ver aqui, É um projeto interessante. O Zeno falou que eles... É... Vão continuar incrementando, Colocando mais componentes. E fazendo promoramentos gerais no Eloy. Uma... Acho que a única crítica que poderia fazer é que Alguns componentes, Eu achei a sintaxe deles... É... Não muito simples, entendeu? Uma sintaxe não muito... Não é tão fácil assim para se usar. Principalmente quem está começando. Um dos fatores de sucesso do Jockerro Foi que a sintaxe dele é muito simples de ser mexido. No início ainda mais. Hoje tem milhões de coisas que ele faz. Mas... No início... Ele ganhou muita visibilidade, Muita popularidade, Porque ele é muito simples. E alguns componentes aqui eu achei... Não tão simples de mexer. Achei uma... Uma... Muito código para fazer nem tanta coisa assim. Mas enfim... O Eloy2 está aí. Para ser desfrutado por todo mundo. Eles convidam aqui a dar uma olhadinha no GitHub. É um projeto que está aberto para todo mundo. O open source. E façam download, façam testes. Qualquer coisa, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. Muito obrigado e até a próxima.